Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com The Witcher 3 e uma novidade que abalou o mundo dos games hoje. Sim, galera! Teremos um port de The Witcher 3, né, Wild Hunt, pra nova geração de consoles. Yeah! A notícia oficial veio por meio de um comunicado no próprio site do jogo, onde a empresa diz o seguinte, abre aspas. Estamos trabalhando na edição da próxima geração de The Witcher 3 Wild Hunt. Desenvolvido pra tirar proveito do hardware de jogo mais poderoso, né, do jogo mais poderoso, a edição da próxima geração do console vai apresentar uma gama de melhorias visuais e técnicas, incluindo ray tracing e tempo de carregamento mais rápido em todo o jogo base, ambas as expansões e todo o conteúdo extra. A edição da próxima geração de The Witcher 3 Wild Hunt será lançada como uma nova compra, né, uma compra separada pra PC, Xbox Series X e PlayStation 5, bem como uma atualização gratuita pra todos que já possuem o jogo no PC, Xbox One e PlayStation 4, fecha aspas. Mano, o que falar dessa empresa? Véi, todo mundo que já tem o game não vai precisar gastar nada. Vai ser uma atualização vinda free e por isso já fica a dica, né? O jogo ele tá com preço muito acessível hoje em dia, galera. Esperar lançar a versão nova, né, pra comprar ela separada quando tiver um console da nova geração seria besteira, porque não sabemos o preço que essa unidade separada vai chegar. Por isso, se você ainda não tem o jogo, compra, compra pra essa geração mesmo. Assim que você tiver um novo console e a atualização sair, você tá salvo, cara. Pra quem tem PC, a mesma coisa. Vale a pena comprar o jogo agora, porque depois é só esperar a atualização gratuita. Como vimos no comunicado, o jogo ele vai contar com diversas melhorias, tais como loads mais rápidos, até porque, né, essa é uma promessa da nova geração. Vão aprimorar os visuais, óbvio, e já disseram que até o Ray Tracing vai estar disponível, cara. Tecnologia que não existia quando o jogo foi lançado e que hoje a gente vê, né, só em alguns mods de PC no The Witcher 3. Se já achamos aqueles mods um absurdo, imagine como vai ser esse tapa que o jogo vai receber vindo da própria empresa. Caras, eu mal posso esperar pra ver isso aí. Eu tenho o jogo, né, no PS4 e eu vou comprar, sim, a versão de PC ainda hoje pra não ficar sem essa melhoria em ambas as plataformas. Até porque eu não sei, né, se eu vou conseguir comprar um console novo tão cedo. Então, melhor garantir no PC, né? Eu sei que todo mundo queria ver um jogo novo do bruxão, mas eu acredito que não chegue tão cedo, já que a empresa tá focada 100%, aí acredito eu, né, em Cyberpunk. Embora eles já tenham comentado que um novo jogo possa estar em desenvolvimento, que é plano da empresa sim, e que existe equipe pra isso, não vai chegar cedo, pessoal. Vamos ser realistas aqui, né? Tendo em vista o padrão de qualidade da CD Projekt, é claro que um novo bruxão vai ficar em dev aí por uns 5, 6 anos, no mínimo. Talvez menos pela tamanha tecnologia que existe hoje, mas ainda assim vai demorar. Por isso, esse porte, ele vai ser muito bem-vindo e convidativo pra nós, né, pra todo mundo, na verdade, se aventurar outra vez nessa história que, cara, sem dúvida alguma, não pode ser jogada uma única vez. Mas e você? O que você acha sobre isso, meu? Vai comprar, caso você ainda não tenha o jogo? Se você já tem, ficou ansioso com essa notícia? Conta pra mim, pra que a gente possa conversar. É uma notícia bem rápida mesmo, mas eu acho que vale a pena comentar, pra que todos vocês fiquem cientes, beleza? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. A galera do Telegram tá te esperando, os links estão todos na descrição. Pra continuar ajudando o nosso canal a crescer, pessoal, não se esqueça de dar uma olhada também nos dois vídeos que nós vamos deixar aqui no final como sugestão, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho